E aí galera, sintonizado aqui no canal 5 Hoje eu vim tomar minha segunda dose da vacina contra o coronavírus Aqui na Arena Carioca, Abelado Babosa, o Chacrinha, na Pedra de Guaratiba E como estava aberto para limpeza, eu decidi fazer uma visita, fazer umas fotos lá dentro Bora lá? Uma notícia muito boa que eu recebi é que já em novembro e dezembro de 2021 Vão voltar a funcionar aqui as oficinas gratuitas, teatro adulto, teatro infantil E basta respeitar o distanciamento e já vai estar em funcionamento Quem quiser pode já vir aqui na Arena do Chacrinha Todos devem estar ansiosos para ver as apresentações, a plateia lotada Mas respeitar o distanciamento, em breve já vai começar a ter apresentações aqui Música 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 Enquanto o show não começa A gente pode imaginar as luzes acesas, os holofotes aqui tudo aceso, brilhando E o pessoal batendo palmas, vibrando Vai ser muito legal quando tudo isso voltar a funcionar Mas enquanto isso Vamos voltar à realidade E aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações E compartilhar nosso conteúdo com seus amigos Valeu e até o próximo vídeo E vacina sim, vamos todos se vacinar Hein galera Tchau 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 Tchau